Ah, molecada, tá aí, ó. Os moleques é bom ou não é? Vamos lá, vamos ver lá, vamos ver. Ah, molecada. Bora, bora. O molecada tá fazendo um drift ali, um cavalo de bala. Vamos ver se o Léo tá. O Léo já é frenado, hein? O Léo não sai nem grafo. Se eu frenei, brinquedinho. E ele vai sinalizar e vai sair reto, ó. Ó. É a doida, né? Ah, o moleque é bom, o moleque é bom. Vai, filho, deixa o Leandro agora. Ó, o outro vai pegar. Um tem sete, o outro tem quatro. Ah, o outro. Vai! Ó. O moleque tá todo treinado, né? Olha lá. Foi embora, o moleque é bom. O outro tá carregado aqui, ó. O outro tá carregado.